Alô, alô, pessoal do Vitrinha Acadêmica! Eu sou o Alexandre Alvim e estou aqui com mais um vídeo pra você. Hoje nós vamos entrevistar o estudante da terceira série do Ensino Médio, Tiago Azevedo. Tiago vem se preparando para a Enem com a ajuda do nosso canal Vitrinha Acadêmica. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Um abraço! Olá, pessoal! Tudo bem? O meu nome completo é Tiago Azevedo da Cruz, tenho 17 anos e, no momento, estou cursando o terceiro ano do Ensino Médio. Gostaria de agradecer ao canal Vitrinha Acadêmica e ao meu querido amigo Alexandre Alvim pela iniciativa. Tiago, diz pra gente, Tiago, qual instituição de ensino que você está matriculado? Então, como eu já havia dito, eu estou no terceiro ano do Ensino Médio a Escola Pública e o nome da Escola Zé Nove da Costa. Tiago, como você vem tentando se preparar para o Enem nesse momento tão difícil em relação à pandemia? Bom, sobre a prova do Enem, eu já fiz a minha inscrição e pretendo até o dia da prova dar uma melhor. E sobre os vídeos do Vitrinha Acadêmica, eles têm me motivado bastante. Tiago, diz pra gente, além de estar estudando e se preparando para o Enem, o que você gosta de fazer nos seus momentos de folga? Então, sobre a profissão, eu ainda não fiz a minha escolha. Mas quando eu tomar essa decisão, vai ser a melhor. E sobre os hobbies, eu tenho alguns. Mas vou citar um aqui em especial. Sempre nas horas vagas, gosto muito de tocar violão. Então, Tiago, o pessoal do Vitrinha Acadêmica gostaria muito de saber uma sugestão sua. Bom, a sugestão que eu daria ao pessoal do Vitrinha Acadêmica é que nos próximos anos poderiam ter conteúdos voltados a concursos militares. Seria muito interessante. Gostaria de agradecer ao Vitrinha Acadêmica pela oportunidade e ao meu querido amigo Alexandre Alvim pelo convite. Um abraço! É isso aí, pessoal. Hoje nós estivemos aqui com o Tiago Azevedo. Tiago tem 17 anos, estudante da terceira série do Ensino Médio. Tá legal? E está inscrito no nosso canal, acompanhando lá. Se você está se preparando para o Enem, não se esqueça de se inscrever no canal Vitrinha Acadêmica. É de graça, você não paga nada. E lá tem muito conteúdo para o Enem. Muita coisa boa. E feito por pessoas que passaram pelo que você está passando. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Não esqueça de compartilhar, hein? Não esqueça de compartilhar, hein?